Voltamos a apresentar Jornal Local Clube de Sueca inaugurado em Santa Cruz É Eliane, os amantes de jogo de baralho já tem uma boa razão para comemorar O primeiro clube de Sueca foi inaugurado no bairro E olha que já está com a agenda cheia Veja na reportagem de Eliane Carneiro A Sueca é um jogo de cartas muito popular em Portugal No Brasil é mais conhecido na região sudeste No Rio de Janeiro existem vários torneios durante o ano Para jogar são necessárias quatro pessoas formando duplas Diferente de outros jogos de cartas, a Sueca é um jogo calado Nem as duplas formadas podem conversar sob pena de perderem a rodada Ou seja, é um jogo que exige ao mesmo tempo socialização e concentração Talvez seja esse o motivo da sua popularidade por aqui Mas antes do que a rua do Cruzeiro Ela está acontecendo o termo de inauguração do primeiro clube de Sueca de Santa Cruz Então vamos conversar agora com a dona bonita, com a colaboradora Bom dia, quem são os organizadores e o seu específico de outros? Então bem... Rinis disse que estão escotendo com o Antonio Adilon como presidente O de nosso, que foi o 2016 Ancha Na intenção de soft 단ores, As M אחדidas sandaro do Cruzeiro de Santa Cruz e com uma abertura que já despernei, né, como participante de vários outros clubes, né, de vários clubes de arte armado, século, perentópolis, de um fio, um outro, um outro sinal que eu já me lembro assim, de fecho de alívio, que é uma intenção de entender o clube, que hoje é assim que eu despernei com uma abertura. Apesar de Santa Cruz ter muitos adeptos do jogo de cartas e alguns deles já participarem há anos de campeonatos promovidos por outros clubes na cidade, um grupo de jogadores, todos moradores do bairro de Santa Cruz, resolveram se reunir para fundar o primeiro clube de sueca do bairro. O pontapé inicial foi dado no dia 2 de outubro com o primeiro encontro dos associados do clube. Além do prazer de praticar o jogo, a ideia é incluir o bairro no circuito dos torneios do Rio de Janeiro. O grupo, ele já existe, participa de diversos termos, que eram a Tássia, Moriqui, Petrópolis, e o grupo já existe, e agora nós estamos querendo montar nossa sede, nós estamos reunindo para nos portugais e montarmos a sede do clube de sueca de Santa Cruz, com a ideia só de lazer do jogo da sueca, sem fins políticos, sem fins políticos, sem fins de terminação socio-econômica, religiosa, sem fins racial e, talvez, no futuro, uma atividade feita do clube de sueca, mas a ideia principal é o jogo de sueca. O grupo é bacana, ele é pelo gênero, tem médicos, jogados, peões, brasileiros, tem gente de todas as classes pessoais. E, enfim, o circuito desse jogo vira uma família só, a ideia só, a participação é só tarde, o seguinte, o grupo é muito bem interessante, tem muita gente, sabe? tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente, muita gente, eu tenho muita gente, muito maravilha, e o outro tem muita gente, um grupo de muito legítimo, e um grupo de talento, e outro nível, do nível deata, o nível de campeonato, sério, então, antes de ter uma coisa, e o outro é um grupo muito grande, vamos ver se a campanha, que vai funcionar, Eu acredito que esteja um pontapé inicial de uma coisa muito bem-vindo. Na reunião inaugural, aconteceu um torneio simbólico com participantes de toda parte do Rio. Os organizadores ainda não têm um local definido para a sede, mas estão animados e acreditam que até o início do próximo ano, o clube contará com sua sede própria. Por enquanto, ainda restrito ao grupo fechado de pessoas que já participam dos campeonatos. Após a definição do local ideal para a sede, os organizadores pretendem abrir para os demais interessados em se associar. A sede, a sede, a sede, a sede, a sede, a sede. Essa é a primeira reunião nossa, a primeira aca para nós estarmos montando. Na sede, nós estamos abrindo a localização, como é que vai ser, aonde vai ser. Mas, inicialmente, hoje está dando um pontapé inicial para ser aberto em Clube de Criarca e Santa Cruz, onde os que vocês perceberam estão presentes, mas o tipo de pessoal do Petrópolis, o pessoal do Muricinho, o pessoal do Criarca, e que essas pessoas hoje, tanto a Criarca de Criarca e Petrópolis, participam do Combinado Salvador e do Bairro do Criarca, e que não são nós que estamos participando em Clube de Criarca de Criarca, e que nós vamos montar o Criarca de Criarca, e que nós vamos montar o Criarca para o caminho, a arrumação, o acerto, e o marcelo do Campeonato Carioca de Criarca. O pessoal do senhor pode mudar para o maior divulgação, viu? Ô, Silvia, nós vamos montar o Criarca, e nós vamos próximos a acreditar que vim o Mundo, Ponto do Belão, Ponto do Criarca, e nós vamos montar o local, aí nós vamos saber onde vai ser, como é que vai ser, ou quando as pessoas vão participar. Bem, a gente começa a perceber que o nosso bairro está crescendo, quando coisas inusitadas como esse Clube de Sueca são fundadas e as coisas começam a acontecer no nosso bairro. Eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com essa reportagem, e estou desejando aí futuro para o Clube da Sueca de Santa Cruz. É, Alex, até eu que não sou muito fã de jogo de baralho, fiquei curiosa para poder aprender. É, muita gente vai ficar muito interessada em ingressar para esse clube, em se associar ao Clube da Sueca de Santa Cruz. Uma excelente iniciativa, parabéns aí para os organizadores do clube. De Black, qual é a televisão do seu bairro? Olá, amigos, eu sou o De Black e também estou ligado na TV local. Pizzaria Boca do Forno, a pizza mais gostosa da Pedra de Guaratiba. Aberto todos os dias, das 18h às 24h, para melhor servi-los. Promoção do mês, pizza grande nos sabores calabresa, mussarela, presunto, por apenas R$ 11,90. Grátis um refrigerante de 2 litros. Pizzaria Boca do Forno. Estrada da Pedra, número 4546, Pedra de Guaratiba. Entregas a domicílio pelo telefone, 3313-1599 ou 8869-3139. Bar Amarelinho, Cantinho do Zé. Aberto de terça a domingo, a partir das 10h da manhã. Traga toda a sua família e venha soltar a voz em nosso vídeo-que. Siragostos variados e cerveja sempre gelada. Rua Abominal, número 50 Beco do Ivan, em Santa Cruz. Império do Ferro, material para serralheiros em geral. Temos metalom, barras chatas e quadradas, tubo de ferros preto e galvanizados, telhas e calhas galvanizadas, chapas raiadas, brocas, parafusos, fechaduras, roldanas, disco de corte, sarcão e muito mais. Império do Ferro, rua do Império, número 425B, na reta da base em Santa Cruz. Telefone 33952340. Tudo o que você sonhar. Faça a faculdade dos seus sonhos. Umbra, graduação à distância. A administração, pedagogia, serviço social e muitas outras graduações. Umbra, graduação à distância. Aulas uma vez por semana com material didático incluso. Autorizado pelo MEC. Faça já sua inscrição. Na Rua do Império, número 398, Santa Cruz. Telefone 31580287. Vem para a Rua! Local Produções. Registre para sempre os momentos mais felizes de sua vida. Contrate a equipe da TV Local para filmar a sua festa, filmagens, fotografias, telão, foto maluca, buffet, decoração, tudo para seu casamento, aniversário e eventos em geral. Local Produções. Todo mundo merece ver a beleza de sua festa. Ligue agora mesmo e faça o orçamento sem compromisso. Telefones 3365-1842 ou 7847-6303. Local Produções. Porque aqui, a estrela é você. E aí, MC Coringa, qual é a televisão do seu bairro? Alô, galera, aqui quem tá falando sou eu, MC Coringa, e eu também estou juntinho com a TV Local. E aí, MC Coringa. E aí, MC Coringa. E aí, MC Coringa. E aí, MC Coringa.